Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. Não esqueça de deixar seu joinha para nos ajudar. Aos três anos, Valentina Muniz dá show de fofura por onde passa. Na última sexta-feira, dois, a filha de Wellington Muniz, o Ceará, e Mirela Santos resolveu imitar Pablo Vittari, claro, ganhou muitos elogios na web. Nas imagens, a pequena, com uma boneca nas mãos diz, e o quê? Em referência a e o quê? Frase da cantora. O pai, então, pergunta, é o Pablo Vittar. Como é que é? A garotinha, por sua vez, repete a frase e ainda brinca, miga, sua louca. Os fãs, é claro, se derreteram. Gente, essa menina não existe, disse uma internauta. Ela é demais. Dá vontade de morder, garantiu outra. Já uma terceira opinou, ela vai ser humorista como o pai. Com toda certeza. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.